Gente estranha me serve abnegadamente e me obedece a primeira intimação. Gente estranha desfalece e sai tremendo de seus esconderijos. Viva o Senhor e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus que me salva. Deus que me proporciona a vingança e avassala nações a meus pés. Sois vós que me libertais dos meus inimigos, me exaltais acima dos meus adversários e me salvais do homem violento. Por isso vos louvarei, ó Senhor, entre as nações e celebrarei o vosso nome. Ele prepara grandes vitórias a seu rei e faz misericórdia a seu ungido, a Davi e a sua descendência para sempre. Paz e bem. Paz e bem.